Bom, vamos agora trazer mais uma reportagem da nossa série que mostra como está a área que sofreu com a maior tragédia ambiental do país dois anos depois. Hoje vamos ver como moradores das cidades, para onde escorreu a lama da barragem da Samarco, enfrentam problemas de abastecimento até hoje. A gente falou com o pessoal de Gesteira, que é onde a Fundação Renova construiu até um poço, mas não ligou a água. Falamos também com as famílias de Ipaba, que agora essas famílias são abastecidas por carros-pipa. E com os moradores de Governador Valadares, a maior cidade às margens do Rio Doce, e que vivem o dilema de confiar ou não na água da torneira garantida pela companhia de abastecimento ou se arriscar comprando água de mina ou de poço. Os nossos repórteres Chico Regueira, Alberto Fernandes e Júlia Garcia conversaram com pessoas como a Dona Gracinha, Dona Albertina, o seu Afonso e trazem as histórias que eles têm para contar. Quem construiu o poço? O pessoal da Renova, né? Da firma lá da Samarco. Ele foi construído aqui já tem uns quatro, cinco meses. Tá pouca água e nós não tínhamos podendo usar o poço que tinha lá embaixo, porque a lama passou por cima de tudo, né? O poço tá pronto, construído, mas a água não chega na casa das pessoas. Dona Gracinha, a senhora sabe por quê? O que eu sei é que não ligou mesmo ainda, né? Nós até pediu já, já teve umas duas reuniões, a gente pediu para ver se liga, né? Até hoje nada. Já era para ter ligado. Eles começaram a fazer a ligação, a encarnação e pararam. Tá tudo parado. Nós estamos precisando dessa água aqui, porque a água da mina está acabando. O salão aqui é daqui, ó. É daqui essa água aqui, ó. Você vê se isso é água, olha. Olha. E a primeira água, quando veio do rio, quando o rio entornou aí, ó, a lama aqui tudo encheu de lama, eu peguei essa água e guardei, ó. O que é isso no fundo da garrafa? É minério. O rio atingiu, né? Afetou o poço. Foi os três anos que eu mandei furar. Paguei para furar o poço. Como é a água do poço do senhor? A água agora é desse jeito, depois da lama, a água agora, a Vila Barra é suja. É suja. Antes era como? Era limpa. Era clarinha, limpinha. Era uma bênção. Igual a água mineral. A água lá em casa é comprada, direto. Por que o senhor não usa a água da torneira? O alho nós não usa por causa dessa lama aqui, quando a gente acesmou, que ela está brava, que tem que estar contaminada. Só usa a água da torneira, só mesmo para tomar banho e para lavar a roupa. Para cozinhar? Para cozinhar, cozinha com a água mineral. E essa água mineral custa dinheiro? Fica caro? O alho é 8 conto cada galão de 20 litros. É 2 galões por semana ainda e tem hora que ainda não dá. Tem dinheiro para comprar água? Tem que trabalhar, porque eu ganho da aposentadoria. O dinheiro da aposentadoria não dá para comer, tomar remédio, vestir e fazer as remanescências que tem que fazer. Ainda compra água, precisa ter hora que trabalhar. O senhor tem que trabalhar para comprar água? Tem que trabalhar para ter um trocado, para poder pagar a água do sol e pagar do mineral que a gente gasta. E o senhor já se aposentou há quanto tempo? Desde 2002. O senhor está com quantos anos? 80. Fiz agora dia 6 de agosto. E o senhor trabalha fazendo o que para comprar água? Eu trabalho aqui dentro dessa cerâmica, carregando tijolos. E aí isso o senhor usa para comprar o que? Água mineral? Água de que tamanho? Como é que é a água que o senhor compra? Você vai ver lá em casa. Eu vou te mostrar lá o estalão que eu compro na maceia. Pagar uma água que não pode consumir. E tem talão de 60 e... 60 e pouco. 63, 57, 58. Esses galões são da água comprada? É. Vim, 16 conto aqui os dois. Eu não. Água da torneira, o senhor tem coragem de beber? Eu só bebo essa água se eu estiver em um lugar que não tiver jeito de... Mas... Até para me dar para o serviço a garrafinha que eu levo está ali. Que água é essa? É do posto. Essa água a senhora usa para quê? Para cozinhar e para tomar. Quanto que a senhora tem de água hoje estocada para poder beber? Só essa que está aqui mesmo. Os outros são tudo vazios. E aí tem que racionar a água? É, tem que economizar, né? Porque... Se não, não dá, não. Quanto custa para buscar cada galão desse? É, normalmente, lá onde meu menino busca, eles cobram 10 reais para pegar lá. E esses 10 reais que a senhora paga, fazem diferença no orçamento da família? Faz, que 10 reais você já faz outra coisa, né? Você compra uma carne, você compra uma verdura. Eu saio de casa pensando que eu vou buscar água, não sei que hora que eu vou voltar. Já aconteceu de eu sair daqui, chegar aqui 8 horas da manhã. Chegar em casa 5 horas da tarde, tem tudo isso. Não transtorno danado. Pega aí 4, 5 pessoas aqui, cada um com 200, 300 litros para encher. Cada 200 litros em torno de 2 horas, tem 4 na sua frente. Pronto, acabou o dia. Ou você vai embora, ou espera. Essa água de poço, o que te garante que essa água é melhor que a água que sai da torneira da sua casa? Eu tenho, assim, para mim, que é melhor do que a do rio, né? Eu, que nem eu falei para você, eu não tenho conhecimento, não tenho estudo para mim falar para você qual que é a melhor. Mas eu me sinto mais seguro bebendo dessa água. Eu me sinto mais seguro eu e minha família beberem dessa. Você é o administrador aqui do poço? Sim. Qual é a demanda por água? Mais ou menos mil pessoas por semana. Houve um aumento na procura por poços artesianos na cidade? E quanto aumentou? Aumentou na base de 300%. Antes do acidente, éramos três empresas em Governador Valadares. Hoje, está na faixa de 20 empresas. O que leva a população a confiar mais no consumo da água de poços artesianos e água mineral e não na água do serviço autônomo de água e esgoto de Valadares? Algumas pessoas ainda estão descrentes, mas o passar do tempo, isso vai ser feito um trabalho para a conscientização dessas pessoas e eu acho que a gente vai ter sucesso nisso. A água de Valadares é boa? Excelente. Não tenha dúvida que é uma água excelente, tratada e ofertada de forma excepcional para a população. É mais custo aos cofres públicos? Sim, mais custo porque eu preciso de mais produto, eu preciso de lavar mais os meus acessórios de limpeza dessa água para poder produzir uma água de qualidade para a população de Governador Valadares. Não há estudos independentes feitos em 2017 sobre a qualidade da água de Governador Valadares. O Ministério Público Estadual de Minas Gerais cobra esse tipo de acompanhamento. O que nós vemos é a necessidade de um monitoramento independente e autônomo, além de quem presta o serviço e de quem causou o dano. Porque aí sim nós vamos ter uma fonte segura de avaliação dessa água que está sendo disponibilizada para o povo. A população passou a não consumir a água, mas na verdade a água já é possível de ser consumida. Então é muito mais um trabalho de crença, de trazer os dados à tona, ter transparência nisso e discutir com a comunidade o que acontece, do que propriamente um trabalho de desconstrução disso, na verdade. Como fazer isso? Eu acho que é um trabalho de conscientização permanente, de comunicação e de engajamento dos órgãos públicos nesse processo. Não é um trabalho que a Renova vai fazer sozinha. É um trabalho que está na mão de todos nós. Quando a gente causa um dano, qualquer dano que seja, se eu, por exemplo, bato meu automóvel em outro, eu sou obrigado a pagar o dano que eu pratiquei a essa outra pessoa. A empresa causou dano. Só o Governador Valadares cerca de 300 mil pessoas. Então ela tem que entregar para a população exatamente o que ela tinha antes do dano. É simples assim. Desde quando a água é um problema para o senhor? Quando começou esse desastre do Rio Doce, que não pode beber água do Rio, nós estamos com esse problema da água? Nós não tínhamos sofrimento aqui, não. Nós tínhamos água que forçava aqui dentro de casa toda a vida, mas eles vieram. Aí acabou com o Rio, acabou com nós, acabou com tudo. A Renova disse que pagou 500 milhões de reais para mais de 220 mil pessoas prejudicadas pelo rompimento da barragem de Fundão. E afirmou que aquele poço que a gente mostrou aí na reportagem vai funcionar em até três meses. Amanhã a gente mostra como a mancha de rejeito se espalhou pelo litoral e arruinou vilas de turismo e de pescadores. Então, vamos lá.